Queridos e queridas, querida comunidade de visitantes, sejam bem-vindos aqui dentro da nossa Maloca indígena. Eu sou Índio Desano, sou filho do cacique, o chefe da Maloca, e aqui nós somos cinco etnias diferentes. Etnia Desano aqui é a minha etnia tucana, Tuyuka, Tatuya e Wanana. Nós falamos cinco línguas diferentes. E também nós temos, dentro da nossa mitologia indígena, nós temos dois mundos, o primeiro mundo indígena e o nosso mundo mitológico. E o segundo mundo é esse mundo atual, antes da transformação do mundo indígena e depois da transformação do mundo indígena. Por isso então, quando nós indígenas, quando nós nos transformamos, o nosso primeiro mundo indígena, nós nos transformamos através de uma canoa, chamada cobra grande, como simboliza aí na parede novamente. E também nós temos uma simbologia dentro do ritual, essa manovina. Dentro do ritual, ele simboliza todo o corpo humano inteiro de um amor do universo planeta. Esses esteus baixos, eles simbolizam dentro do ritual, as pernas do amor do universo. Os dois esteus altos do meio, simbolizam a coluna lateral. Essas linhas e essas travessas, simbolizam a clavícula. Os cais, simbolizam o braço, e por último, a pare que simboliza a cabeça e o cabelo do universo. Quando se constrói uma maloca dessa, é colocado uma alma espiritual do amor do universo, vem no centro da maloca. Uma defesa, outra defesa. Isso é feito através de vez em vez em vez, mas é dentro da maloca. E nós temos também esse fogo. Esse fogo, ela é feito com uma resina de uma árvore vereira da natureza, chama-se breu branco. Só que esse breu, ele é vendido pelo pajar. É uma proteção aos visitantes e é uma proteção aos donos de casa. E traz, os visitantes são exadios e alegres para dentro da maloca. Para nós indígenas, que é o nosso símbolo tradicional. Para nós indígenas, esse fogo simboliza só porque nós somos seres humanos indígenas. E para os turiucas, também o fogo simboliza a lua. Porque eles são seres humanos, a tucana. Eles são seres humanos da noite. E para os turiucas, tatuos e bananos, o mesmo fogo simboliza toda essa natureza que nós temos. Porque eles são seres humanos da natureza. Quando nós acendemos o nosso símbolo tradicional, é a hora de nós esquecermos todos os nossos afazeres e concentrar dentro da maloca e iniciar o ritual de resabição porque estamos recebendo uma comunidade muito especial dentro da nossa maloca. Por isso então, para iniciarmos o ritual, vamos receber com esse instrumento. Esse instrumento chama-se Carício em português e na minha língua chama-se Carí. É um som de resabição e é um som de voz. Mas antes, vamos entrar dentro da nossa tradição, cumprimentando aqueles da comunidade e dando-lhes as mãos de voz para mim. Aqui tem duas patas, então, ela quer passar de hoje. A gente que aqui. audience para assalto. ração da finals de 10. Como está aqui? Vamos lá? Obrigado.